Olha o desfile cívico, cheguei atrasado, já no fim. Vamos dar uma olhadinha. Tem uns ralho para desfilar. Muita gente quer as escolas tudinhas aqui, né? Olha lá. É um prazer que nós hoje estamos ficando assim, agradecemos os grandes treinadores e animadores, Jorge Amâncio, Jorge Pigu e Evan Alcoguena, o Escorino. E aí? 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 Fazer agora o atrevisto, é um esporte muito antigo, a primeira conexão é que esse senhor píssia... Essas luzes que botaram também ficou bom, não foi? A gente vê que era apagado, não é? Essas luzes. Essas luzes é claras. Nesse momento que esporte faz, envolve movimentos naturais, o ser humano, o correr, saltar e lançar. O atrevisto no município é uma modalidade de destaque, pois é praticado por muitos homens e adultos, tendo como nomes destaques o senhor Perazo e o jovem Pedro Emiliano. Na sequência trazemos a capoeira, que surgiu como resposta a violência a qual os escravos usados eram submetidos em tempos coloniais e imperiais no Brasil. E com o passar do tempo tornou-se um esporte. É uma modalidade viva do município de Itapetim, ofertado pela Secretaria de Cultura através da Casa das Juventudes, um grupo de confusão composto por crianças, jovens, adolescentes e adultos de Itapetim. Comandado pelo mestre Formigão. irmete do município de Itapetim habilite Vamos fazer agora o ciclismo, um esporte que já foi, uma das modalidades a ser consultadas, que já foi, uma das modalidades a ser consultadas, com a participação de alunos e tapeteenses, com conquistas, trofeios e carnes, porém deixados em partilhas nas escolas. Em viados dos anos 2010, se apontado por um grupo de civis novas do, como que não, de Tuba, 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 Tuba e nosso município, hoje, é titulado Uranas Pai, um grupo composto, canalizantes e apontos, amantes do esporte, apagou. Por fim, vamos fazer o interclasse, o interclasse, o interclasse é uma convenção entre as turmas, e as turmas, então, a turma é uma subida, realizada e estudada pelo professor Fabiano Mourinho, apoiado por todos que fazem o PENAPSE, a Secretaria de Educação, a Secretaria Municipal e a Diretoria de Esporte. Na convenção, são estudadas as modalidades, o salvo, o paciente, o homem, o atletismo e o chatez. Por todos os alunos e a Avenida Escolar, é um projeto caucheta em esporte, pois, através dele, estigamos aos nossos alunos, a시고arem todas as oportunidades olá, com bom pagamento e boas hojas. Assim, mostramos nossos alunos, os alunos que podem ser o passeio de divulgação, Viva o Escote! Por fim, a escola acordece a todos os nacionários, a mãos e comunitários que fazem a escola principal e a todos os nacionários, a igreja, a ação, a perpetuos e a todos, a parceria. Agora, finalizando o almoço de silêncio, já paralisando a todas as escolas da equipe municipal de ensino, mas também toda a equipe da Secretaria Municipal de Garcet, só mais educação! Obrigado!